Música Sempre tive a certeza Que Deus estava guardando o melhor caminho Minha oração era para aparecer Alguém para do meu lado viver Que essa pessoa transmitisse Jesus Me incentivasse a ser bem melhor E várias vezes cheguei a duvidar Meu Deus, essa pessoa vai chegar Ele tinha tudo preparado Tudo calculado Tudo no seu tempo e sem eu perceber Me deu você encantadora Linda e inspiradora Meu presente é você Eu quero te amar Amor pra vida inteira Vou te respeitar Vencerei barreiras Eu peço a Deus Me ajude a proteger nosso amor Eu posso cuidar de você Ele tinha tudo preparado Tudo calculado Tudo no seu tempo e sem eu perceber Me deu você Me deu você encantadora Eu posso cuidar de você Eu posso cuidar de você Eu posso cuidar de você Eu quero te amar Amor pra vida inteira Vou te respeitar Vencerei barreiras Eu peço a Deus Me ajude a proteger nosso amor Eu posso cuidar de você 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 Ao melhorar de você E aí